Max, como é que você concebeu esse retorno aos treinos presenciais e já com o contrato renovado? Está a tua sensação? Para quem passou quase três meses em casa, como a gente que vive disso, a gente estava sentindo bastante. E a gente já não vê a hora de voltar porque quebrava a nossa rotina. Por mais que a gente tentasse treinar em casa, trabalhar em casa, não é a mesma situação de estar no campo, de estar convivendo com aquela rotina de antigamente. E acho que na minha situação foi bom porque o meu contrato já estava bem encaminhado, a minha renovação. E eu já não vi a hora de voltar. Como eu falei, a gente tem uma rotina e a gente vive daquilo, a gente sente falta daquilo. E ainda voltar com o contrato renovado, para mim, foi a melhor notícia, a melhor coisa que já veio a ocorrer nesses últimos dias. Já há quanto tempo de fortaleza? Eu sei que essa pergunta é feita toda vez que você está entrevistando, mas só para a gente ter essa linha do tempo. Bom, eu tenho 11 anos. Eu cheguei em 2009 e no profissional estou desde 2012. E já há 11 anos de casa, tenho uma história bem legal para ser contada. E como é ser tão jovem e ser um jogador mais, que tem mais tempo de fortaleza hoje atuando? É legal, é bom. Porque acho que isso mostra que eu vivi uma coisa muito precoce no Fortaleza. Subi profissional cedo e consegui me manter, digamos que, confiável. Porque a gente que vem da base, querendo ou não, às vezes um diretor ou outro, alguém da diretoria, sente uma certa desconfiança. Às vezes acaba atrapalhando uma renovação ou algo do tipo. E isso, em uma situação ou outra, acabava me atrapalhando. Mas eu sempre mostrava dentro de campo que eu podia estar ajudando, que eu podia estar melhorando a cada dia. E isso fez com que eu ficasse até agora, né? E fez com que eu tivesse as oportunidades. Isso fez com que eu aproveitasse bem as oportunidades, né? Trabalhar para poder me manter num bom tempo no Fortaleza. Max, sempre que você foi exigido a jogar, você foi muito bem. Ai, caraca. Sempre que você foi colocado para jogar, você foi muito bem. Você foi muito bem. Aquela Série B, o Fortaleza venceu, foi um grande exemplo disso. Eu queria saber se, na tua opinião, para quem te vê, para a torcida, para a diretoria, para quem está aqui dentro, se o Max já deixou de ser aquele garoto da base, independente de idade, e se agora o Max é um cara super confiável, que pode ser utilizado a qualquer momento sem nenhum tipo de receio ou medo de que o Max, ah, o Max é um cara da base, vai falhar porque é da base, vai ter um problema porque é da base. Você acha que essa fase já foi deixada para trás? Você acha que o Max agora é um cara super maduro e super pronto para jogar em qualquer tipo de situação? Bom, acho que faz tempo, não foi de dois, três anos para agora. Faz tempo, porque como eu falei, eu estou no profissional desde 2012. Certo que de início, os primeiros dois, três anos, a gente vive uma coisa diferente, a gente aprende coisa nova, a gente vive uma rotina diferente. Querendo ou não, o profissional é diferente da base, né? Mas isso de ser um menino da base, de mostrar que, ah, porque é da base, às vezes vai falhar, alguma coisa do tipo, às vezes, por uns ou outros passa despercebido, mas muita gente ainda vai pegar naquilo, ah, até hoje mesmo, se eu jogar, se a gente voltar a jogar hoje e eu jogar, eu vou ser aquele eterno garoto da base, né? Mas, querendo ou não, eu já vou fazer 27 anos, eu tenho 11 anos de casa, eu já passei por muita coisa, né? Eu já fiz vários jogos bons, sim, no decorrer desses poucos jogos que eu fiz, né? Mas acho que eu pude mostrar que aquela desconfiança de ser um menino da base já passou faz tempo. Querendo ou não, já dos últimos cinco anos aí, já estou brigando por posição, né? Já estou no nível que hoje eu sei que se eu jogar, eu vou poder corresponder. Coisa que eu já, há seis, sete anos atrás, eu não pensava desse jeito. Eu pensava que nem muitos pensam, ah, é novo, vou sentir pressão, alguma coisa. Hoje em dia eu já não vejo desse jeito, né? Querendo ou não, a confiança do treinador, confiança dos jogadores, de uma boa parte da torcida também. Porque para outra parte eu não vou passar de um eterno menino da base, né? Muitos acham que eu sou novo, que eu sou, ah, é... Pelo fato de ter 26 anos, nunca ter uma sequência de jogo, vou sentir e tudo mais. Eu não vejo desse jeito, né? Eu vejo pelo lado da confiança que os jogadores e a comissão me passam, né? Então se isso for uma barreira entre a torcida ou alguém assim que pense diferente, acho que tem que ser derrubado, né? E eu tento mostrar isso nos jogos que eu faço. O Max, são 11 anos já de Fortaleza, treinado por vários preparadores de goleiros, desde Salvino, Bosco, né? Mas quem lhe acompanha desde esse tempo é o Guto Albuquerque. Qual a importância do Guto para você nessa sua sequência? Ah, é uma importância enorme porque, querendo ou não, ele foi um pai para mim aqui. Eu cheguei aqui com 15 anos e ele está comigo desde quando eu cheguei aqui, desde o primeiro ano que eu subi profissional, desde o primeiro ano que eu cheguei aqui, aliás, ele está comigo, né? E agora está no profissional já tem 5, 6 anos mais ou menos. E a importância dele foi bastante porque a confiança que ele passa para a gente também, né? Que ele passava para mim, me ajudava bastante, né? Ele, querendo ou não, ele foi um dos pilares mais sustentáveis que eu tive aqui dentro. A conversa, trabalho, confiança que ele passava e algumas das mais coisas, né? Mas o papel dele hoje para me permanecer no Fortaleza Praia, eu sei o que eu sou hoje, foi de grande importância para mim, né? Max, eu queria saber sobre o teu estilo de jogo para o jogo do Rogério. Se você acha que se adapta bem nisso, a seleção de sair jogando com os pés, de os 11 jogadores fazerem parte do jogo, os 11 jogadores contribuírem para o jogo do Fortaleza, para o esquema de jogo do Fortaleza, se você se sente confortável com esse estilo de jogo do Rogério, que já vem sendo implementado aqui desde o ano passado com o Felipe, ele fala várias vezes que o Felipe é o melhor do Brasil e tá, 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 tá. E diz que você teve uma evolução gigantesca nesse aspecto, que você sabe jogar muito bem com os pés. Você se sente confortável em jogar nesse tipo de jogo? No jogo que você fez esse ano, inclusive, a gente percebeu muito você jogando com os pés, e aí se aproximando muito dos dois zagueiros, dos volantes, jogando bastante com eles. Você se sente confortável nesse tipo? Sim, hoje sim. Eu converso muito com o Felipe e ele sempre me falava uma coisa, que a gente não aprende a jogar com os pés da noite para o dia. A gente tem que já começar a jogar bola tendo uma noção, querendo ou não, a gente tem que ter noção no que tá fazendo. Mas precisa vir alguém pra gente aperfeiçoar. O estilo de jogo do Rogério quer que a gente, precisa que a gente faça aquilo, né. Então, querendo ou não, a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que entrar na linha, fazer o que ele pede. E eu sabia que pra mim jogar, pra mim crescer com o Rogério aqui dentro, eu tinha que aprender aquilo ali. Não é, quer dizer, ali não é aprender, é aperfeiçoar. Então eu busquei aperfeiçoar, eu vi o que precisava melhorar numa situação ou outra, busquei melhorar, eu trabalho isso todo dia. Mas hoje o meu estilo de jogo acho que se encaixa bem. É que nem ele fala, o meu estilo de jogo é bem parecido com o do Felipe. Eu busco jogar, assim, busco fazer coisas iguais. Estilo de jogo, lançamento, passe, essas certas coisas que ele faz, né. E o Rogério deixa a gente tranquilo. Na minha situação ele me deixa tranquilo pra fazer o que eu faço no treinamento. Então, se eu fizer no treinamento, eu posso fazer no jogo que eu vou me sentir confortável pra poder jogar bem. Ô Max, como é que tá, como é que é a relação? Você trabalha algum tempo com o Marcelo, com o Felipe da mesma forma, e a sua relação com os que estão surgindo, os que estão chegando, já com a sua experiência. Você tem dicas a dar pra eles, pro Kennedy, agora o Hugo chegando. Como é essa relação entre vocês, goleiros? É boa. Eu sempre tive uma relação boa com quem vem da base, né. Não é porque eu vim de lá que seria diferente. Mas eu sempre busquei ser bastante amigo deles, né. Ouvir o que eles têm pra passar de lá. Eles também buscam ouvir o que a gente tem pra passar, né. E na minha situação eu tento me aproximar bastante. Não só dos goleiros, como os próximos jogadores de linha. Mas dos goleiros mais, porque a gente convive junto. Então a gente busca ensinar alguma coisa, busca aprender com eles, querendo ou não. A gente aprende também com eles muito. Mas a gente tem um bom convívio. Não só eu, como os outros goleiros, o Marcelo, o Felipe também. Mas eles têm... E como eles estão subindo agora, tem muita coisa pra passar, né, na vida. E a gente tenta deixar eles tranquilos. Fica tranquilo que as coisas vão... No decorrer do tempo vai acontecendo, vocês vão trabalhando, as oportunidades vão aparecer. que nem aconteceu comigo, que nem aconteceu com o Felipe, com o Marcelo, que vai dar tudo certo.